Tudo em ordem. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Olha o tanto de coisa que chegou aí, ó. Então. Vem de Minas. Amendoim, ó. Amendoim. Ó, esse daqui é de chocolate, é chocolate. Esse daí é com a sua mãe vai passar aí pra levar. Ah, é? Por que? Depois ela vai... Ah, é essa daí. Deixa aqui pra nós comer, ué. Não, a Matalha já escolheu essa daí. Ela vai levar uma caixinha pra ela. Deixa aí. Depois o Mr. Caio vai levar uma. Deixa aí, todo mundo come. Mas tem demais, Caio. Mas não é igual. Tá bom, vai. Ó. Deixa eu dar essas coisas pros outros e tá acabado. É. Bom. Você não sabe o que você ganhou, viu? Você não sabe o que você ganhou. O quê? Você não imagina. Tá lá fora. E essas lâmpadas tudo acesas aí? Obrigado.